Dúvidas sobre anti-inflamatórios não esteroides? Então assiste esse vídeo que quem sabe a sua dúvida não está aqui. Bora lá! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.ved.br e hoje nós vamos responder 5 perguntas sobre anti-inflamatórios não esteroides. Essas perguntas foram feitas por 5 tripulantes do NAVE que postaram as dúvidas ou no YouTube, ou no site, ou nas mídias sociais, ok? Então eu queria agradecer a Amabile Ferreira, o Tarcísio Caixeta, o Mitsuti Suji, o Fábio Avante e a Aline dos Santos por postarem essas dúvidas. E lembre-se, pra você saber quando tem vídeo novo do NAVE é só se inscrever e ativar as notificações, ok? Bora lá! A Amabile perguntou Salve, professor! Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Já vi todos os vídeos e aguardo os próximos. Por favor, explique por que o diclofenaco não. E aí ela deu uma risadinha. Amabile, obrigado por prestigiar os vídeos do NAVE. Ela perguntou isso porque lá na videoaula de anti-inflamatórios não esteroides eu meio que me recusei a falar sobre o diclofenaco. Adriano, fala de diclofenaco aí! Não. Amabile, o diclofenaco é um dos piores anti-inflamatórios que a gente tem pros animais. Não porque ele não tem efeito anti-inflamatório. É até bom, inclusive. O problema são os efeitos indesejáveis. Especialmente porque esse anti-inflamatório, ele não é coque seletivo. Então é muito comum a gente verificar hematemese, melena, principalmente por conta de úlceras gástricas e duodenais. Além de lesão renal. Isso acontece às vezes com uma única administração. E o pior de tudo é que esse anti-inflamatório é muito comum nas casas das pessoas porque ele é muito barato. E aí a pessoa vê o animal sentindo dor ali e fala Ah, se ele serve pra mim, vou fazer pro meu animal também. Aí pronto, tá feito o estrago. Então só reforçando, os animais são extremamente sensíveis ao diclofenaco. Isso vale pra qualquer espécie. Então nunca dê diclofenaco pra um animal, ok? O Tacísio perguntou Bom, Tacísio, eu vou te falar que eu nunca usei piroxicã em animais. Ainda que ele seja do grupo dos oxicanos e o meloxicã é desse grupo, ele não é específico nem um pouco preferencial de COX-2, ao menos em cães e gatos. Então, teoricamente, ele vai promover todos os efeitos indesejáveis dos anti-inflamatórios não seletivos, como problemas gastrointestinais e renais. Então, por isso, eu acabo não utilizando esse anti-inflamatório. Tem alguns estudos que mostram que o piroxicã tem alguma ação antineoplásica em animais com carcinoma. E parece que ele funciona até bem nesses casos. Mas, realmente, como eu te falei, a minha experiência é zero com piroxicã e eu nunca fiz. Então, vou ficar te devendo. O Mitsu perguntou Professor, o senhor sabe dizer sobre o Oncio? É um robenacoxivo injetável. É isso aí, Mitsu. O Oncio é o nome comercial do robenacoxib. Eu evito falar nomes comerciais nas videoaulas pra não fazer jaba grátis, né? Aí, elanco, se liga aí. Esse cara deve trabalhar pra elanco, véi. Mitsu, todos os anti-inflamatórios preferenciais COX-2, ou mesmo os seletivos, que são conhecidos como coccibes, eles são melhores. Não porque eles têm melhor efeito analgésico ou anti-inflamatório, não é por isso. É porque a chance de nós termos problema renal ou gastrointestinal é bem menor. Eles são bem mais seguros. Se você quiser saber detalhadamente essa diferença entre os anti-inflamatórios seletivos e não seletivos, eu sugiro assistir a videoaula de anti-inflamatórios não esteroides, que a gente tá explicando direitinho lá, beleza? Bom, Mitsu, em relação à minha experiência com o robenacoxib, infelizmente ela é zero. Digamos que ele é praticamente proibitivo num ambiente universitário, porque o público geralmente é de tutores de baixa renda, e aí fica muito difícil pra gente passar o robenacoxib no pós-operatório de uma cirurgia. Geralmente a gente trabalha com meloxicam, com carprofeno e com firococcibe. Mas se você puder usar o robenacoxib, beleza. O Fábio perguntou, não pode usar carprofeno em felinos? Só para deixar claro. Obrigado. Olá, Fábio. Pode sim, tá? Você deve estar falando isso porque lá na videoaula de anti-inflamatórios não esteroides, nós falamos que ele não é recomendável para tratamento crônico de gatos. Isso acontece porque o carprofeno foi ligado a efeitos gastrointestinais com doses repetidas nessa espécie. Então ele é recomendável apenas uma única administração em gatos. Mas tem esse estudo aqui, que os autores verificaram que o carprofeno foi seguro por até seis dias em gatos. Mas lembrando que eles fizeram um tratamento em doses decrescentes de 4, 2 e 1 miligrama quilo ao longo do tratamento. Mas apesar desse estudo mostrar certa segurança do uso do carprofeno em gatos, desde que sejam em doses decrescentes, até o momento, livros e guidelines de excelente qualidade, eles recomendam apenas uma única dose do carprofeno em gatos, ok? A Aline perguntou, Boa tarde, professor Adriano. Como vai? Eu vou bem, obrigado. Estou com algumas dúvidas em relação às vias de administração do Meloxicam em cães e gatos. A administração também é feita intramuscular? Se não, por qual motivo? Na tabela apresentada na aula, não tem referência para a administração intramuscular. Só pra confirmar mesmo, ok? Gratidão. Oi Aline, valeu pela lembrança. Na verdade, eu esqueci de colocar na tabela lá da videoaula de anti-inflamatórios e esteroides a via intramuscular. Na verdade, o Meloxicam pode ser feito por via intravenosa, intramuscular, subcutâneo e oral. Eu evito a via intravenosa para evitar alguns efeitos indesejáveis que possam acontecer, ainda que esse medicamento seja preferencialmente cox-2 em pequenos animais. Então eu acabo usando a via intramuscular. Tem alguns estudos que mostram que com mais ou menos uma hora, o Meloxicam atinge concentrações plasmáticas adequadas para desenvolver os efeitos que a gente espera, que é anti-inflamatório e analgesia. Então eu acabo usando a via intramuscular e geralmente no fim dos procedimentos cirúrgicos. Feito, pessoal! Espero ter respondido adequadamente essas dúvidas e ter contribuído com vocês para aumentar um pouco mais o conhecimento sobre anti-inflamatórios e não esteroides. Lembre-se de postar dúvidas, críticas, sugestões. O canal é de todo mundo e vocês que ajudam a construir todo esse conteúdo. Recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui que a gente responde algumas perguntas sobre os adjuvantes analgésicos, ok? E um grande abraço e até breve!